Fiquei feliz, né, porque... Ó, a... Não, eu tenho um site, é... Ah, de passo tem, mas eu vou fazer daqui também, é... Porque de lá é muita sala, é muito aluno. Eu tenho seis aulas por semana e 55 alunos, os dois oitavos. Lá eu tenho 271 alunos e duas aulas por semana com cada um. Não dá pra dar atenção pra eles, entendeu? Eu nem sei o nome de todos. Ó, tô, 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 as visualizações. Essa semana deu um real, um dólar e vinte e um centavo de coisa, não é muito. Pessoal, olha aqui. Olha esse problema. A quantidade de água V em litros que uma bomba pode elevar é dada pela expressão 45T mais 10, onde o T é o tempo em minutos. Isso é importante. Em fórmula, sempre eu tenho que dar a unidade. Essa fórmula só vale pra minuto, não vale pra hora. Se fosse pra hora, a fórmula era outra. Quantos litros essa bomba terá colocado na caixa d'água depois de 30 minutos de funcionamento? É, eu vou fazer isso na teóia. Eu vou fazer isso na teóia, mas eu vou fazer isso na teóia. Então, mas aqui é uma fórmula. Eu não sei se pede fórmula. A fórmula é uma coisa muito importante em matemática. 30 minutos. Tá? Então é só substituir em lugar do T. Eu vou substituir por vezes 30. Concorda? Eu dei exercício assim na sala e dei exercício assim pra vocês fazerem. Ó, 45 vezes 30 dá 1.350. Então, 1.360 é a quantidade. Veja, olha o que tá dizendo na fórmula. Olha o que tá dizendo na fórmula. Isso é importante. A professora de física vai falar pra vocês muito sobre isso. Ó, o volume em litros e o tempo em minutos. Então, essa resposta é em quê? 1.360. Se o tempo tá em minutos, o V vai tá em? Litros. Então, a resposta é? Resposta, 1.360 litros. E se eu falar uma hora de funcionamento? Aí você vai tirar mais de 1. 3.000. Não, mas aí eu vou por o quê no lugar do T? Aí vai ser 50. Hã? Ah, por que eu vou? 60. E eu... Eu não posso por 1? Por que eu não posso por 1? Porque eu acho que é 1 minuto. Por isso que a fórmula, ela é obrigatória da unidade. Cada fórmula, ela só vale naquela unidade. Saiu tomada. Nossa, Marcia, é assim que eu tava. Ó, Marcia, é louco. Herou, põe-me tomada, por favor. Ó, Marcia. Herou. Olha, antigamente, antigamente queimava o data show de me desse isso, agora os data shows são bons. Não, você não tem medo. Não, eu não tô por ele. Não, eu... Marcia, vai ser um frio negócio alto. Não, eu vou fazer com o que eu acho. Não ligou, Marcia. Não ligou, Marcia. Não ligou. Não ligou de novo. Não ligou de novo. Não ligou de novo. Não ligou de novo. Marcia, vai ser um frio negócio alto. Marcia, vai ser um frio negócio alto. Errou. É, é preto, mas ele vai ficar assim. Não, você pode ir direto aqui, Marcia. Como é que eu vou abrir um boneco, você conecta assim? Aí, ó. Acho que vai chegar lá agora. Agora, só pode passar. Se você... Não, pode passar. Pode passar. Não ligou, não? Ficou sim. Não, acontece. Sorte que eu sei, Marcelo. Quem fosse, levava os croques. Dos colegas, não o meu. Ó. Não, mas dá tiro. Eu acho que eu não liguei. Eu tenho que ficar verde. Não, pior é que esses alunos que batem, né, gente? O aluno vai assim. Você tá explicando. O aluno vai você já. Você vai cagar. Por que que será que ele tá ligando? Tá nem apertando aqui. Só que a cara vai ser a vermelha. É, ué. Tá ligando. Mas tá... Ó, até amanhã. Deixa eu parar.